Então a gente vai falar um pouquinho sobre toxicidade do anestésico local e quais são as últimas recomendações da ASRA. A agenda que a gente tem nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da história em relação aos anestésicos locais, epidemiologia, como a gente pode prevenir, alguns fatores de risco, como a gente faz o diagnóstico, tratamento e quais são os últimos checklists que a gente tem disponível na literatura. Então, para começar, eu não tenho nenhum conflito de interesse com o assunto da aula. O meu único conflito de interesse é que realmente gosto, como eu sou instrutor do Saba, a gente trabalha bastante com isso e eu sei que a maioria dos anestesistas, às vezes, não acreditam que isso pode acontecer, mas isso pode acontecer e quando acontece é uma situação extremamente grave. Então a gente precisa estar preparado para lidar frente a uma crise como essa. Então, esse é um infográfico que se a gente for olhar, ele vai mostrando desde o desenvolvimento da cocaína até a descrição da primeira dose teste, foi perguntada hoje se a gente ainda utiliza e a recomendação é para utilizar sim com a peridural. Primeira descrição da emulsão lipídica para tratamento. os primeiros consensos da ASRA, os primeiros checklists que foram desenvolvidos por volta de 2012. E aí a gente começa a ter as recomendações e a gente começa a ver um declínio em relação às intoxicações para anestésico local. O último checklist foi publicado em 2020 e a gente vai trazer quais são as últimas recomendações. Então, para a gente começar um pouquinho, eu acho importante a gente ver o que tem de epidemiologia. Então, esse foi um dos primeiros artigos publicados demonstrando qual era a característica da intoxicação por anestésico local. Então, a gente pode ver nessa publicação, que foi uma avaliação entre 1979 a 2009, que a gente teve 93 casos. A principal característica era bloqueio peridural com 33%. Normalmente, essas intoxicações aconteciam rapidamente, menos de um minuto, ou seja, quando você estava infundido no anestésico local. A primeira anestésico local associado era a bucovacaína, com 55% dos casos. E a gente vê que as reações tardias nesses casos, a incidência era pequena. Então, a gente tinha mais ou menos 25%, com a maioria entre menos de um minuto até cinco minutos. Quais eram as apresentações que a gente tinha nesses casos? Normalmente, a principal era sistema nervoso central. E sistema nervoso cardiovascular. Então, principalmente convulsões e alterações arrítmicas. A segunda publicação foi feita avaliando entre 2010 a 2014. A gente teve 66 casos publicados. E a gente já começa a ver uma mudança disso. E por que que acontece uma mudança disso? Porque a ASA libera o primeiro checklist. Então, a gente começa a ver que a gente tem uma redução na pele dural. E a gente começa a ter mais associação com os bloqueios interescalênicos. A gente começa a ver uma variação também das alterações em relação a tempo. A gente continua vendo uma incidência maior entre um a cinco minutos. A gente consegue ver que é 48% das intoxicações. Por causa que a gente começa a lançar mão dos anestésicos locais mais seguros, a gente começa a ver uma incidência maior associada com a bucovacaína. a gente começa a ver que as incidências tardias também começam a aumentar. E por que isso? Porque a gente começa a utilizar catéteres e infusões contínuas. Então, a gente começa a ver uma incidência aumentando a longo prazo. E as alterações, principalmente sistema nervoso nervoso central e cardiovascular, com 50% de sistema nervoso cardiovascular e sistema nervoso central. Então, como eu falei para vocês, em 2010 é lançado o primeiro checklist para a intoxicação para anestésico local pela ASRA. E com isso a gente começa a ver uma mudança na característica dos bloqueios. Nessa última avaliação entre 2014 a 2016, a gente começa a ver que a infusão contínua começa a aparecer, 15%, mas que o single shot ou injeção única é a maior incidência. E a gente começa a ver uma melhora. E alguns bloqueios que a gente não esperava que ia ter esse tipo de alteração, como bloqueio peniano, começa a se apresentar como o mais associado com intoxicação para anestésico local. E por que será que é isso? Por que será que a gente começa a ter isso? Porque normalmente a gente acha que é um bloqueio extremamente simples. E normalmente a gente faz isso em crianças. Então, a gente começa a mudar a nossa técnica com a utilização de ultrassom. Mas no bloqueio peniano, às vezes, é muito difícil você usar ultrassom. Você vai para a técnica anatômica e você faz isso. Então, a gente começa a reduzir a nossa padrão de segurança, porque a gente, para interescalênico, para peridural, a gente utiliza várias outras técnicas. E para os bloqueios periféricos, a gente começa a utilizar a ultrassom, mas para o bloqueio peniano, normalmente, a gente não usa isso. Então, a gente começa a ver uma incidência maior para esse tipo de bloqueio. E nessa última avaliação, entre 2014 e 2016, a buvacaina retorna, com 36% associado nas intoxicações para anestésico local. E a gente começa a ver que a utilização dos catéteres mostram para a gente que as infusões contínuas também podem causar intoxicação para anestésico local. Então, a gente vai vendo, quando a gente olha a primeira publicação, em 1979, a gente vai correndo até 2016, a gente vê que essa mudança de complicações entre um a cinco minutos, elas começam a passar para alterações mais tardias, por causa da utilização desses catéteres e pela utilização contínua do anestésico local. Só mostrando também que as características, vocês veem que mesmo passando o tempo, elas são as mesmas. Então, a gente vai ter mais alterações de sistema nervoso cardiovascular e sistema nervoso central. E essas são outras duas publicações importantes que são baseadas em cirurgias ortopédicas, que é a maioria dos casos que a gente vai utilizar bloqueios periféricos são cirurgias ortopédicas. Então, isso é um banco de dados da Carolina do Norte. para prótese total de quadril, prótese total de joelho e prótese total de ombro, mostrando que a gente tem uma incidência, ela é uma incidência menor, mas a gente ainda encontra com, tipo, a prótese total de ombro, a gente tem uma incidência de parada cardíaca, convulsões e uma utilização da emulsão lipídica. Uma outra publicação também em cirurgias ortopédicas, mostrando que, nesse caso, teve uma incidência de intoxicação para anestésico local em uma população de aproximadamente 710 mil bloqueios, de 737 intoxicações para anestésico local. E a principal relacionada, técnica, é normalmente as cirurgias de ombro. Isso é uma publicação recente que a gente tem, só mostrando que, mesmo com todos os adventos e todos os checklists que a gente tem atualmente, a gente ainda continua tendo problemas de intoxicação para anestésico local. Então, isso aqui é uma publicação que foi feita, avaliando de 2014 a 2019, e a gente consegue ver uma associação ainda de intoxicação para anestésico local de 22 casos, sendo 13% relacionados, 13 casos relacionados à bupavacaina e 9 a bupavacaina. Você vê que a atuação da emulsão lipídica é extremamente importante e, infelizmente, nesses 22 casos, a gente teve um óbito que foi uma criança. Essa é uma última publicação também, extremamente recente, avaliando essa toxicidade em crianças. Então, são 34 casos que foram relatados no Lipid Rescue, entre 2014 e 2019. E o que a gente vê é que a maior incidência, normalmente, é entre as faixas etárias de 6 meses e 12 meses, entre 6 meses e 12 meses. e que o bloqueio mais relacionado é o bloqueio peniano, seguido pelo bloqueio caudal e pelas infiltrações locais. Espectro de alterações cardiovasculares e apresentações, então a gente vai ter indeterminado por volta de 33%, parada cardíaca por volta de 39% e convulsões por volta de 85%. Uma outra coisa que esse artigo mostra interessante é que as crianças, normalmente, a gente faz bloqueios sobre sedação ou sobre anestesia geral. Então, as crianças que não tinham anestesia geral, a primeira manifestação foi sistema nervoso central, porém, as que estavam sobre anestesia geral, a primeira manifestação foi parada cardíaca ou alterações cardiovasculares. Esse é um infográfico também, mostrando que algumas características que as crianças vão mostrar, então 37% foram relacionadas com bloqueios penianos, 26% foram relacionados com bloqueios caudais, 42% dessas crianças receberam emoção lipídica, 68% dessas crianças estavam sobre anestesia geral, 71% dos casos foram crianças abaixo de 3 anos. E uma coisa extremamente interessante é que aqui, mesmo a gente utilizando doses regulamentadas, essas crianças apresentaram intoxicação por anestésico local. Então, quando a gente pensa assim, a intoxicação por anestésico local é uma coisa comum, não, não é uma coisa comum, mas pode acontecer e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Então, quais são os fatores de risco que a gente tem em relação a isso? Principalmente extremos de idade, abaixo de 16 anos e acima de 60 anos, pacientes com baixa massa muscular, mulheres são mais suscetíveis do que homens e comorbidades. Que tipo de comorbidades? Normalmente doenças cardíacas, que a gente pode ter arritmias, alterações de condução, isquemia, insuficiência cardíaca congestiva, doenças metabólicas, doenças hepáticas, doenças do sistema nervoso central e doenças que causam baixa ligação proteica, porque a gente vai ter uma fração livre maior desse anestésico local. Quais são alguns dos fatores de riscos relacionados ao anestésico local? Bupocaína, porque ela tem uma baixa margem de segurança, e a rupocaína e lidocaína, apesar de elas serem mais seguras, a gente vê que a gente tem agora, nas últimas publicações, um risco maior, uma apresentação maior relacionada com a rupocaína, mas é por causa disso. Como ela é um pouco mais segura, você utiliza mais a rupocaína e por isso você tem mais associado a complicação com ela. Uma característica importante é a gente saber o sítio do bloqueio, qual é a dose anestésica local, fazer a dose téssica, ver as comorbidades desse paciente, e é importante a gente calcular essa dose tóxica pelo peso corporal e índice de massa corpórea. Normalmente, as convulsões são mais frequentes, principalmente em bloqueios de nervos periféricos comparados com o bloqueio peridural. E, normalmente, em fusões contínuas, a gente pode ter essas apresentações, mesmo quando o paciente não está no centro cirúrgico com a gente. Então, por isso que todas as infusões contínuas ou catéteres que a gente utiliza, eles correm o risco de também apresentar isso tardiamente. Em relação à prática clínica, quais são os fatores de risco? 20% dessas intoxicações por anestésicos locais ocorrem fora do ambiente hospitalar, e 50% dessas que ocorrem são relacionadas com não anestesiologistas. Ou é um dentista que fez uma infusão maior, ou é um cirurgião plástico que fez uma intumescência. Então, é uma coisa que a gente precisa estar ciente disso também. Essa é uma outra publicação mais recente, 2021, mostrando exatamente esses fatores de risco. Então, fatores de risco relacionados ao bloqueio, então, doses, sítio de indução, bloqueio de condução, paciente, fatores relacionados ao paciente, então, idade, gravidez, doenças hepáticas, doenças renais. E os fatores não técnicos, ou seja, comunicação entre a equipe, saber se você tem no seu serviço um lipofundim em caso de uma situação de crise. A gente recomenda, sempre que a gente tem os alunos do Saba e que estão fazendo o curso com a gente, a gente sempre recomenda para quando vocês voltarem para o serviço de vocês, vocês montarem um kit de intoxicação por anestésico local, que apesar de ser extremamente raro, a gente precisa ter isso, porque isso salva a vida. E se a gente estiver usando bubacaina 100%, vai salvar a vida. Então, a gente recomenda que vocês que estão aqui até essa hora, se não tiverem isso no serviço de vocês, não é uma coisa cara, montem um kit de emulsão lipídica, um kit de resgate para intoxicação por anestésico local. Essa é uma outra publicação mostrando a comparação de ultrassom e não ultrassom, com altas doses de anestésico local, baixa dose de anestésico local, e onde a gente vai ter maior risco e menor risco. Então, a gente pode ver todas as comorbidades, doenças de gravidez, doenças renais, doenças hepáticas, doenças metabólicas, crianças e neonatos e doenças cardíacas. A gente vê que o uso do ultrassom, ele protege a gente. Então, o risco em relação à toxicidade e anestésico local, quando você utiliza o ultrassom, reduz em quatro vezes. Então, é uma técnica segura e que traz segurança para a gente. Então, quais são as prevenções que a gente pode fazer para tentar reduzir o risco? Primeiro, menor dose efetiva, então, menor volume com concentração para que você atinja o bloqueio que é satisfatório para você. Injeções incrementais de anestésico local, de preferência de 3 a 5 ml cada injeção. Aspiração da agulha, dose e teste. E como é que a gente faz essa dose e teste? Normalmente, você vai ter uma alteração, você adiciona 10 a 15 microgramas por ml de epinefrina ou adrenalina, e você vai ter uma alteração de frequência cardíaca mais ou menos acima de 10 batimentos por minuto, ou uma alteração de pressão arterial sistólica acima de 15 milímetros de mercúrio. E aí vocês me perguntam, mas e a BUP lipossomal? É mais segura mesmo? Não, ela é mais segura, mas isso não quer dizer que você não tenha que mudar o protocolo de segurança que você tem no seu serviço. Então, se a gente está usando o BUP lipossomal, a segurança e o protocolo de segurança é exatamente igual a qualquer anestésico local. Então, o ideal para os bloqueios faciais, que é uma coisa que a gente está fazendo bastante, é sempre calcular e tentar reduzir a dose, sempre vendo qual é o volume que você vai utilizar, para que a gente evite um excesso de volume. Então, como eu falei para vocês, o ultrassom reduz o risco de intoxicação por anestésico local em até quatro vezes. Essa é só para mostrar para vocês quais são as doses, normalmente, que a gente encontra, na literatura, são as principais medicações que a gente vai usar em bupvacaína e ropvacaína, 2 a 3 miligramas por quilo, ropvacaína 2 a 3 miligramas por quilo, lidocaína de 5 sem epinefrina e com epinefrina de 7. Em alguns lugares você encontra até 10. Qual é o diagnóstico? Normalmente, o diagnóstico de intoxicação por anestésico local, a gente pode ter uma sequência, e essa sequência seria a excitação do sistema nervoso central com agitação, alterações auditivas, gosto metálico, sintomas psiquiátricos, evoluindo para uma convulsão, e depressão do sistema nervoso central com sonolência, coma e depressão respiratória. Isso vai evoluir para uma toxicidade do sistema cardiovascular, com hipertensão, tacardia e arritmias, e, consequentemente, uma depressão do sistema cardiovascular, com bradicardia, bloqueio de condução, assistolia, diminuição de contractilidade e hipotensão. Mas isso é sempre nessa ordem? Não, isso não é sempre nessa ordem. E o importante é que a gente saiba o quadro clínico completo. Porque pode ter uma intoxicação por anestésico, ele vai direto para um sintoma cardiovascular, pode ter sintoma de sistema nervoso central, pode ter um mix dos dois. Então, a gente precisa saber qual é o espectro de todas as alterações que a gente pode ver, e aí sim a gente está preparado para isso. Como eu falei para vocês, e a gente viu nos artigos iniciais, normalmente, entre 1979 e 2014, as apresentações eram mais iniciais. Então, a gente pode ter a absorção imediata, que normalmente a alteração vai ser em menos de 60 segundos, e isso ocorre por uma injeção intravascular. Ela pode ser uma absorção intermediária, entre 5 a 15 minutos, e normalmente isso acontece em injeções intravasculares intermitentes, ou injeção em membros inferiores, ou uma absorção tecidual retardada, ou a gente pode ter uma absorção tardia, e isso pode ocorrer quando a gente utiliza catéteres, ou bombas elastoméricas, ou outras coisas, que vai fazer essa infusão contínua do anestésico local. Então, a gente pode ter uma reação mais tardia. Então, por isso que a recomendação da sociedade, do American Society of Regional Anesthesia, é que a gente observe o paciente por pelo menos 30 a 45 minutos após a realização de qualquer bloqueio. Então, a gente sabe que a emoção lipídica veio para revolucionar a intoxicação para o anestésico local. Mas como é que funciona a emoção lipídica? Normalmente, essa publicação foi feita em 2018, e ela veio mostrando alguns dos mecanismos pelos quais a emoção lipídica funciona. Então, ela tem um efeito de se ligar ao anestésico local, ela forma um complexo e vai mobilizar esse anestésico local para o fígado e para a musculatura. Então, ela tira dos órgãos centrais, o cérebro e o coração, e leva para a periferia. Então, esse é chamado de scavenger effect. Então, ele vai vasculhar, vai se ligar ao anestésico local e vai transportar isso para a musculatura e para o fígado. Segunda publicação é que ela tem outros efeitos, que são os non-cavenger effects. Então, normalmente, ele tem ação na musculatura cardiovascular, melhorando essa contratilidade cardíaca. Então, ela melhora a contratilidade, melhora o débito cardíaco, melhora a pressão arterial e também ativa vias de pós-condicionamento. Então, ela reduz a síndrome de isquemia e a reperfusão. E essa é a mais recente publicação falando sobre os mecanismos da emoção lipídica. Então, a gente tem mais ação da emoção lipídica, que não é só o lipid-sync e também não é só o lipid-shuttle, que tira e mobiliza isso para o fígado e para a musculatura. Ele também vai inibir alguns canais de permeabilidade, vai ativar uns canais de cálcio, que vai melhorar a contratilidade miocárdica. Vai ativar umas vias acessórias de fosfoquinases, que vão alterar isso também, vão auxiliar a contratilidade cardíaca. Ela inibe o óxido nítrico, então vai causar menos vasodilatação nesse paciente e também ajuda no sistema de apoptose das células. Então, esse é só mostrando o lipid-sync normalmente. Então, a gente vem aí em uma emoção lipídica, ela vai tirar o anestésico local que está no coração e no cérebro e vai mandar para o fígado e para os músculos. E isso é um pouquinho das ações que acontecem com relação à permeabilidade. Então, os anestésicos locais, o que eles vão fazer? Eles vão atuar em canais de sódio, cálcio e potássio. Eles vão interferir com os sinais de transdução nas células e nas membranas transmembranas. Ela vai inibir os processos de fosfoquinase B e adenilociclase dependente de proteína e quinase, que vão alterar a sobrevivência das células e a apoptose. Elas aumentam a liberação de citocromo C para as mitocôndrias. Vai aumentar a apoptose e ela também piora a função mitocondrial. A emoção lipídica, o que ela vai fazer? Ela vai melhorar essa função mitocondrial. Ela vai inibir a ativação da óxido nítrico sintetase. Isso vai reduzir a vasilatação que ocorre devido à intoxicação por anestésico local. E também ela vai alterar as fosfoquinases e vai melhorar todo o sistema de contratilidade miocárdica. A gente recomenda que sempre que você vai fazer ou realizar qualquer tipo de bloqueio, sempre pare. Verifique qual é o lado, verifique se o seu material de resgate está pronto, se o paciente tem um acesso venoso periférico correto, porque isso reduz o risco de fazer um bloqueio em um local errado e também você fica mais preparado caso você tenha alguma crise. Então, resumo aqui. Para a medicação, em relação à anestésico local, o primeiro sinal de intoxicação para a anestésico local, o que a gente precisa fazer? Parar a medicação. Segundo, chamar ajuda. E a ajuda que a gente chama não é só um braço amigo. Vamos pedir o desfigurador e o carrinho de emergência. Controle de convulsões e manejo de via aérea. Por que isso aqui é importante em uma intoxicação para a anestésico local? Porque quando o paciente está sob uma intoxicação para a anestésico local, ele tende a fazer hipoxemia e acidose. Hipoxemia e acidose vai fazer com que esse anestésico local se ligue mais aos receptores e vai ficar mais difícil de você tirar. Então, frente a uma intoxicação para a anestésico local, a oxigenação é extremamente importante. É igual se você pensar em anaflaxia. A gente precisa segurar a via aérea. Solicitar a emulsão lipídica a 20%. Pessoal, isso aqui não é Propofol. Lembrar que você pode usar o Propofol para resgate de convulsões. Não é recomendado como primeira linha. A primeira linha é o benzo diazepínico. Por quê? Porque o Propofol é depressor cardíaco. Então, a gente vai tratar um paciente que já está com o miocárdio deprimido com o depressor miocárdio. Não é a melhor ideia. Lembrar das ronalda de reanimação. E avisar se no seu hospital tiver, e você sabe que essa intoxicação foi relacionada à bufacaína, chamar o time de resposta cardiovascular. Porque esse paciente vai ter uma ressuscitação prolongada. e às vezes ele precisa entrar, inclusive, em sec. Então, só mostrando mais algumas características em relação a isso. Isso é um infográfico que foi publicado no Anesthesia Analgízia, mostrando qual é a dose. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Quais são as drogas que a gente deve evitar. Então, sem vasopressina ou lidocaína, porque é outro anestésico local. Controle de convulsões com os benzo diazepínicos. E uma questão extremamente importante é a epinefrina atualmente. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais. Então, a última publicação da ASRA foi essa. Então, esse é o guideline da ASRA. Eles recomendam que ao primeiro sinal você chame ajuda, peça o desfibrilador e peça a emulsão lipídica. Qual é a dose da emulsão lipídica? Normalmente é 1,5 ml por quilo. Você vai fazer o mais rápido possível. Você pode repetir essa dose até três vezes. A dose inicial e mais duas. E você pode começar uma infusão contínua de 0,25. E essa dose pode ser duplicada para 0,5. A dose teto é 12 ml por quilo. E quando é que você está autorizado a desligar essa emulsão lipídica? Normalmente quando você tem 15 minutos de estabilidade hemodinâmica. Aí vocês vão perguntar, mas Rodrigo, isso pode... O paciente está estável, eu desliguei minha emulsão lipídica. Isso pode voltar? Ele pode ter uma recrudescência dessa crise? Pode. Se a gente olhar a literatura, tem alguns casos descritos. Então, o ideal é que esse paciente fique monitorizado por um tempo prolongado. Então, eles recomendam que pelo menos de quatro a seis horas, se tiver sintomas cardiovasculares, e se tiver convulsão, pelo menos duas horas. Isso é só o update da sociedade alemã, que é mais ou menos a mesma coisa que a ASRA recomenda. E uma coisa que a gente tem e que é a discussão do momento. Se a gente for olhar as recomendações da ASA do último guideline, recomendação da sociedade alemã, recomendação da sociedade japonesa, eles demonstram que você tem que reduzir a dose de adrenalina para um micrograma por quilo. A última publicação da American Heart Association mostra que não é para reduzir a adrenalina. Então, isso é uma discussão que está acontecendo no momento. E se vocês me perguntarem, se fosse você, se eu tivesse uma intoxicação por anestésico local, eu provavelmente seguiria a American Heart Association. Mas a gente não pode negar essas outras grandes estruturas, como a ASRA, a sociedade alemã, a sociedade japonesa. E por que eu penso mais na American Heart? Porque a base em reduzir a dose de apenefrina, ela foi baseada em um estudo feito em ratos. Então, assim, é uma coisa que eu acho que a gente pode ainda ter essa mudança de paradigma, e eu acho que a American Heart provavelmente vai recomendar isso, mas a gente pode ver que isso aqui, a última publicação foi em 2015. A gente teve um update da American Heart agora, em 2021, e não teve nenhuma recomendação em relação a isso. Então, é uma coisa que ainda não está 100% definida. O importante é que a gente saiba que as recomendações da American Heart Association é a redução da dose de apenefrina. Então, aqui é só mostrando para vocês essas duas últimas publicações, inclusive a japonesa, eles falam que você pode escolher qual das duas você vai utilizar. Se você vai manter a dose de 1 miligrama, ou se você vai reduzir a dose para menos de 1 miligrama por quilo. E essa é a publicação que eu falei, inclusive, dos mecanismos de atuação da emulsão lipídica, falando exatamente isso também, que é recomendando que a gente reduza a dose da apenefrina. Então, assim, a tendência hoje é reduzir a dose da apenefrina. Mas eu queria trazer para vocês que a American Heart ainda não bateu o martelo em relação a isso. Então, a recomendação da American Heart, que a última publicada foi de 2015, elas não recomendam a redução de dose de apenefrina, de adrenalina. As outras sociedades recomendam para que a gente utilize menos de 1 micrograma por quilo. Eu queria agradecer. E estou aqui aberto para quem tiver algum tipo de pergunta. Muito obrigado mais uma vez. E gostaria de chamar também vocês, que estão aqui o dia inteiro no CopaBlock, para participar do LASRA. Opa, tiraram. Que vai acontecer, vai ser em agosto, dia 12 e 13 de agosto desse ano. Então, vocês são todos bem-vindos lá para a gente trabalhar um pouquinho o hands-on. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.